Boa noite! Fala pessoal, aqui é o Glaucio do Joia. Então pessoal, esse vídeo aqui é para mostrar o gerador de ozônio, tá? Então você já entrou aí, tá? Vou mostrar ele funcionando aqui, tá? Não consegui colocar naquele pote que eu fazia o Gans, porque o pote é pequeno e ele tem que ter um tamanho de, no mínimo, 45 centímetros. Então eu vou comprar uma estoja daquele de ferramenta, né? Tem grande, eu vi na Casa de Vídeo, só que eu não sabia o tamanho, não comprei. Mas vou comprar o estojo, vou colocar tudo bonitinho, estojo grandão, ainda dá para colocar um monte de reator de ozônio. A gente está falando aqui, o reator de ozônio, tá? Então eu vou mostrar ele aqui, fiz até um vídeo mais cedo, acabei de chegar agora da academia. E estou usando, estou usando o óleo, o óleo de ozônio. Passei antes, né? Passei antes, duas horas, treino, muito peso e não estou sentindo aquela dor, tá? E também vou tomar banho, vou passar o óleo ozonizado. Acompanhe o canal para você saber o que é o óleo ozonizado, se você não sabe. Se você sabe, então, o que é o óleo ozonizado, se você ainda não sabe como montar o seu gerador de ozônio com peça de sucata, tá bom? Em vez de comprar esses caros na internet. Um reator aí, só um reator, você pode usar e comprar com peça, montar só um reator, tá? Só o reator de ozônio aí, um de 10 gramas, você vai... O barulho que você está escutando ali é do... O reator não está ligado, não. Está ligado só o oxigênio, né? Bombinha de oxigênio. Mas só ele, chega a ser 500, 600, 700 reais. Eu fiz ele com, ó, lâmpada fluorescente, ó. Duas lâmpadas fluorescente, uma dentro e uma fora, tá bom? Então, eu vou deixar na descrição do vídeo aí todo o material que eu usei para fazer esse gerador de ozônio, tá? Que você vai usar com peça caseira. Se você não conseguir encontrar, você compra, tá? Então, é barato, mas é barato. Você vai precisar de um potenciômetro, um capacitor de micro-ondas. Eu vou deixar na descrição, é tudo, tudo escrito aí, tá? É uma bobina de carro. Eu usei uma bobina de Fiat Uno, tá? Fio desse que você usa em casa mesmo, esses cabos de fio que eu uso em casa mesmo. É uma bombinha de oxigênio, tá? É legal você comprar uma sílica, aqueles pacotinhos de sílica, para tirar a umidade do ar. A gente vai montar uma, vou mostrar aqui para você. Uma câmara de sílica com... Para tirar a umidade do ar, porque aí você aumenta o seu reator. Por exemplo, o meu aqui. Ele tem capacidade para dar 10 gramas por hora de ozônio. Então, com a câmara de sílica, ele vai para... Ele vai três vezes mais, ele chega a 30 gramas de ozônio por hora, tá? Então, isso é muita coisa. Então, eu vou mostrar para você aqui agora. Parar de falar, já falei demais, né? Vou mostrar para você aqui agora. Vou virar aqui, né? A câmera, né? E vou mostrar aqui para você na mesa. E vou ligar o sistema, tá? Vou ligar o sistema aqui para você. Ah, tá? O esquema, o projetinho, está em comunidade. Vai aí, clica no canal, novas tecnologias, para entrar no canal. E aí, não fica no vídeo, fica no canal. Aí, você vai lá em comunidades. Aí, você vai estar lá, a foto do esqueminha. Tá? O pessoal está pedindo para eu mandar a link. Está a foto lá. E eu já estou ozônizando óleo, azeite. Quem quiser, é só falar comigo. Eu deixo aí, link aí. Boto lá no Mercado Livre e mando, tá? Estou deixando mais de 70 horas. Os óleos que eu estou ozônizando, está ficando forte demais. E assim, ozônizar dá muito trabalho, gente. Eu estou vendo, gente, colocando lá no Mercado Livre. Não estou falando que não é ozônizado, não. Tá? Não estou julgando. Mas assim, pelo preço que o pessoal está colocando lá, um litro de óleo ozônizado é a R$190,00, R$100,00, gente. Cuidado, cuidado. Às vezes a pessoa coloca lá uma hora lá no ozônio e fala que está ozônizado. Está ozônizado? Pouquinha coisa. É 250 ml. Você tem que deixar, no mínimo, 72 horas. Tá? 72 horas com um reator que dê, no mínimo, 30 gramas de ozônio por hora. Tá? Então, esses óleos ozônizados, o pessoal está vendendo aí. O óleo chega... O azeite muda de cor em grossa. Então, ele muda. Ele muda a nível celular. Né? O óleo, que eu estou percebendo, você faz... Ciência é isso. Você faz e observa, tá? Ciência é fazer e observar, fazer e observar, fazer e observar. Isso é ciência, tá? Isso é ciência. Você pegar e fazer e observar. Observar. Isso é ciência, tá? Ciência de verdade. Tem um canal esse... Vou parar de falar. Vou mostrar aqui na mesa para vocês. Vou virar a câmera aqui. Bom, está todo o sistema aqui na mesa, gente. Está todo o sistema. Aquele esqueminha. Falei com vocês. Está lá em comunidade. Está entrando no canal. Esse esquema aqui está lá em comunidade. Eu só tirei o liga-desliga, tá? Estava dando mal contato, um liga-desliga vagabundo que eu comprei ali. Aí eu tirei, mas nem precisa não. Porque o potenciômetro, ele tem liga-desliga, tá? Se você não quiser, nem precisa. Eu tinha deixado por segurança, mas... Tá. O capacitor de micro-onda. Está na descrição aí a potência dele. E a bobina. Essa bobina é uma bobina de 12 volts, tá? Que é essa bobina aqui que eu estou usando. A bobina de oxigênio é dessa de aquário, tá? O potenciômetro é desses que você usa aí. Você vê o pessoal colocando aí para ventilador de teto, tá? Eu comprei esse aqui por R$ 22,00. O capacitor de micro-ondas é esse daqui. Eu comprei ele novo, mas você pode conseguir numa sucata aí. Micro-onda antigo aí. Que não está sendo usado mais, tá? Está na descrição a potência dele, tudinho aí. Para falar não, também tem que ler a descrição, tá? E... Está também na descrição. Vou colocar a medida. A medida desse... Dessa lâmpada, né? Fluorescente, tá? Essa aqui, eu posso até falar. 3 centímetros aqui de diâmetro. E a outra menorzinha que vai por dentro, 2,5. Tela de inox aqui dentro. Eu vou montar a segunda. E vou deixar tipo meia-lua para a gente ver lá dentro, né? Dá um efeito visual, né? Fica azul. Fica azul lá dentro. Azul e um azul meio âmbar. É... Quando gera ozônio. É... Esse cristal aqui não precisa ter esse cristal, tá? Não precisa. Esse aqui eu coloco cristal porque eu gosto de cristal. Então... São três peças básicas, tá? A bobina de carro, tá? A bobina de Fit 1. Capacitor, né? De micro-ondas. Capacitor de micro-ondas. E um potenciômetro. Liga, desliga. As lâmpadas fluorescentes. Mangueirinha de silicone, tá? Compra mangueirinha de silicone. E isso aqui. Ó. Isso aqui é uma câmara de sílica, né? É aquele esse negocinho que a gente está vendo ali dentro. Ó. Ó. Tem um monte de... Daquelas bolsinhas, né? Que vem na caixa de equipamento, né? Eletrônico pra tirar a umidade do ar. Essa sílica aí é pra tirar a umidade do ar. Pegou? Beleza? Então enche um potinho aí de sílica. Uma garrafinha dessa que eu colhei, tá vendo? Amarrei aqui. Botei um... Uma... Um caninho desse aqui, ó. Cadê, gente? Desse aqui, né? Desse aqui. Entra certinho. Comprei numa loja de mangueira. Entra certinho na mangueirinha de silicone. Entra a medida certinha aqui, ó. Então eu enfiei ele. Colei com cola quente, tá vendo? Direitinho. Aqui eu coloquei um fio aqui pra... Né? Uma reia aqui. Pra não passar ar nenhum. Aqui, esse detalhe aqui, ó. Você compra esse negocinho pretinho aqui. Você compra lá na casa lá que vende... Que vende... Poderia até usar um desse aqui também, aqui, ó. Mas eu já tinha aqui. Eu cortei aqueles... Conectorzinho. Que vende essas casas que vende negócio de peixe aí. De aquário. Eu cortei, né? Eu cortei ele de três, né? A junção eu cortei um e colei aqui. Colei por dentro com cola quente. E aqui por fora eu coloquei aquela cola tudo. Então o ar vem aqui e passa aqui, ó. O sistema é esse. Passa aqui. Vem aqui, né? O oxigênio. Passa aqui dentro. Tira a umidade do ar, né? Vem aqui, ó. Deixei bem grande aqui, né? Precisa de cortar. Então vem aqui e entra dentro do nosso reator. Aqui tá gerando ozônio. Reator tá gerando ozônio pra caramba aqui dentro, né? Gerando ozônio. Passou aqui. O mangueirinha vem aqui. E ou joga no ambiente. Ou joga aqui dentro do nosso óleo. Aqui no meu caso é o azeite, tá? Dentro do azeite. O pessoal gosta de usar aquelas pedrinhas de aquário, tá? Aqui eu não tô usando pedrinha de aquário. Deixa eu acender uma lâmpada aqui. Cadê minha lâmpada? Ô, Jesus. Nossa, tá bagunçada aqui, hein? Não sei onde tá a bendita lâmpada. Ah, tá aqui. Tá na minha frente aqui, ó. Deixa um bicho e morde. Ó, vamos lá. Tá aí. Eu coloquei ali, tá vendo? Ó, ó. Eu amarrei com barbatinho, né? E não coloquei pedrinha não, tá? Eu tô deixando no mínimo. Tô deixando a potência da bomba de oxigênio, de aquário, no mínimo. E tá dando até um efeito bonito. É um cristal de quartzo. O quartzo tem uma energia muito boa, né? Então, é bom pra tudo. Aí, coloquei aqui, amarrei com quartzo pra dar um peso e ele fica lá no fundo. Tá? Então, é isso aí. Não liguei o sistema ainda não. Vou ligar o sistema aqui e vou mostrar pra você. Então, potenciômetro. Liga, desliga. Tá aqui, ó. Ó, o potenciômetro. Eu vou ligar e vai fazer um barulho. Tá? Ó. Vou ligar aqui, ó. Vai dar um clique, ó. Ó. Começar a fazer o barulho lá, ó. Ó. Esse barulho, esse zumbido, igual uma abelha, é do... Tá ouvindo aí? É do reator de ozônio. Já começou a gerar ozônio, tá? Ó, já começou o zumbido, ó. Esse zzzz, igual uma abelha. Esse é o reator. Eu liguei com ele, né, sem esse detalhe aqui. Isso aqui é argila, né? Eu fiz um detalhe de argila, ficou bem rusco. Eu gosto de coisa rusca, tá vendo aí? Eu gosto de tijolo rusco, tudo rusco. Então, eu coloquei argila, tá? Moldei aqui argila aqui, moldei. E aí eu passei silicone em volta. É sempre silicone. Eu nunca usava peça de plástico. Se você for usar aqui um tampão de plástico, tem que siliconar por dentro, tá? Porque não pode o plástico em contato direto com o ozônio, tá? Então, dá até pra fazer. Eu pensei nisso. Pegar uma tampa legal, né? Colocar, silicone ela por dentro. Colocar na medida certa. Furar ela. Colar direitinho. Fica até melhor do que isso aqui, tá? Fica até mais bonito. Depois eu vou montar um, o próximo, vou tentar fazer com essa nova ideia. Tudo é teste, né? Então, esse zumbido aí, que você tá escutando aí, é o ozônio sendo gerado. Tá? Já tá mandando o ozônio aqui pro nosso azeite, ó. Tá? Já tá mandando o ozônio. O interessante, né? O interessante, ele, assim, vamos falar do primeiro do reator, né? O que que eu tô percebendo, né? Você vai girando aqui, ó. Ó. Você vai girando. Ó. Quer ver, ó. Ó. Ele parou. Tá vendo, ó. Ó os unidos, ó. Tá perto. Tá vendo? Quando ele fica assim, ele até gera. É, mas você não, pelo que eu vi visualmente, não dá aquela cor bonita, né? Mas quando você deixa ele com esse zumbido de abelha, ó. Ó, parou. Quando ele fica assim, ó. Zumbido forte de abelha. Você vai rodando o potenciômetro. Pra ele chegar nesse zumbido aí, ó. Quando ele tá nesse zumbido, lá dentro do reator tá tudo azul. É a hora que o ozônio tá sendo gerado. Tá? Então, esse é o processo. Então, quando o oxigênio, ele entra aqui, ó. Ele entra aqui. Ele tá o A2. Quando ele entra no processo, dentro do reator, né? Muita voltagem. Isso aqui é alta voltagem, tá gente? Tem que tomar cuidado que isso é alta voltagem, tá? Então, tá gerando aqui até 30 mil volts ali dentro do reator. Beleza? Beleza? Então, toma cuidado. Se você tem medo, tá com medo de montar aí. Bom, eu montei isso aqui. Eu não tomei choque. Montei tudo bonitinho e tal. Aquele esqueminha lá. Depois que eu liguei, né? E não encostei a mão. Senão, você leva uns trancos aí. Tá perigoso. Então, é isso aí. Ele vai entrar o A2, ó. O oxigênio, né? Vai entrar ali. Seco, né? O pulo gato é isso aqui. A dica é isso aqui, ó. Ó, a câmara de sílica. Porque se ele produz 10 gramas por hora, o ar seco, né? O seu oxigênio passando aqui, saindo da bombinha, né? De oxigênio, entrando aqui, tirando a umidade do ar e passando seco dentro do reator, você pode ter três vezes mais ozônico, entendeu? Então, sempre usa uma cama dessa daqui de sílica. Essa sílica, acho que eu falei no início do vídeo, você compra no Mercado Livre. Barato, tá? Comprei, usei e sobrou sílica. Então, ele vai entrar o A2, ali dentro ele vai virar o A3, tá? Nem tudo vira o A3, ainda sai aqui um pouquinho no processo, ele vem aqui, ele ainda chega um pouquinho de O2 aqui, mas eu gosto de deixar ele no mínimo, podia colocar ele no máximo aqui, eu vou passar para o máximo, ó, ó, ó lá, ó. Passei para o máximo, ó, tô até trepidando, ó, tirar esse fio da frente aqui para a gente ver, ó, olha lá. Né? Bem em cima, ele pula lá em cima, ó, ele vem escorrendo. É bom usar um litrão desse aqui de, de, um pote desse aqui de vidro, né? Nunca usar plástico, vidro, tá? Três litros, ó lá. Mas aí tá saindo bastante O2 aqui, e eu, eu quero o quê? Eu quero o A3, que é o ozônio. Então, se eu mando menos oxigênio, ó, eu mando menos oxigênio, até chega o A2 aqui, mas vai chegar mais o quê? Mais o A3, que é o que eu quero. Então, para que que eu vou mandar? Então, assim, pelo que eu percebi, não é porque eu mando muito oxigênio ali que vai dar muito ozônio aqui no final, né? Não, tem nada a ver isso, tá? Então, pode colocar a sua bombinha no mínimo, tá? Faz até menos pressão aí na sua, no seu reator, né? Se for de vidro, melhor, menor pressão, né? E, e aí aqui, ó, no final a gente quer ozônio, né? A gente quer ozônio, quer gerar ozônio. E aí o óleo vai ficando assim, ó, ó. Vai ficando bonito, vai mudando de cor, tá? E vai ficando bem, ó, tá vendo? Ele vai ficando bem grosso, tá? Ele vai engrossando, no caso do azeite, ele começa a engrossar e mudar de cor. Ele vai engrossando, tá vendo? Tem umas partículas, tá vendo? Isso aí é tudo ozônio, ó, porque ele tá engrossando, tá? Se você encontrar um óleo ozônioizado que não tem esse monte de partículas e você vê um monte de bolhas, tá vendo? Ó, isso aí é tudo bolha, isso não é sujeira, não. Isso é bolha. Então, deve ser ozônio. Ele fica ali movimentando o tempo todo. Então, isso aí precisa de, no mínimo, esse daqui, vai precisar de umas 100 horas aí, no mínimo, pra ozônio exato, tá? Aí é aquele negócio. Esse óleo, o que eu falei? A pessoa pegar, gastar energia elétrica não é barato. Gastar tempo, trabalho, energia elétrica, pra ficar 100 horas, no mínimo, e falar que pra vender um óleo de ozônio, os 100 reais, os 190 reais, eu acho, agora, 30 ml, 50 reais, tá de bom tamanho, pago o trabalho da pessoa, tá bom? Então, presta atenção na hora de comprar um óleo de ozônio, tá barato demais, uma pessoa vai falar comigo, ah, a pessoa tá comprando óleo de ozônio, tá ozônio usando pra mim, é... uma amiga minha. E aí, que até usa, né? Ah, 4 horas, ô gente, 4 horas, tá? Tem ozônio, mas é o mesmo óleo ozônio usado de 100 horas, 72 horas, entendeu? Então, toma cuidado. Ele vai fazer efeito, mas não vai fazer o efeito que esse óleo aqui que fica 72 horas, 100 horas, você deixa 2 semanas, 3 semanas, ele fica na pancada, tá? Ele fica na pancada. Você tem ali 30... Você tem aqui no reator, né? Acerco, gerando 30 gramas de ozônio por hora, né? E você deixa ele 72 horas, 100 horas, aí eu deixo 15 dias direto. E aí, você tem o óleo ozônio usado na pancada, na pancada. Ah, tô com dor de coluna, passa lá, a dor para. Ah, tô com dor nos pés, você passa, a dor para. Ah, eu tenho um machucado aqui, seca. No outro dia, você viu praticamente um machucado seco, seco, seco. Porque aí tem ozônio, entendeu? Ele agiu muito rápido, entendeu? Ele age muito rápido. Quando realmente tem ozônio, tá acabando aqui, fica muito bonito o efeito, né? Então, o sistema é esse aqui, é muito simples, tá? Recapitulando, uma bobina de carro, bobina de uno, tá vendo? E eu vou colocar a mão, não leva choque não, tá? E não esquenta, tá? Aqui eu tô fazendo um vídeo. Não esquenta, eu já deixei hoje ligado um tempão. Não esquenta, ó. Ó, não esquenta, cara. É muito legal esse sistema aqui. Aprendi a fazer olhando na internet, tá? Só que eu tô fazendo bem detalhado, mostrando todos os passos. Vou montar mais, reatoe, vou mostrar. Vou colocar ele com efeito visual para você ver, tá? A gente vai ver, fica bonitão. Então, essas duas saídas aqui, ó, tá vendo? Da bobina, tá? É onde você vai ligar. Um que fica a nosso, como que diz? A nossa telinha de inox que fica aqui, encostada nesse primeiro tubo. E a outra vai ficar na telinha de inox que tá dentro do tubo interno, né? O último tubo, o tubo que tá lá dentro, de dois e meio. Tá? Não pode encostar. A energia, a voltagem, ela vai pular. Ela vai pular o vidro. Ela vai atravessar o vidro. Isso mesmo, ela atravessa o vidro. Porque isso aqui é 30 mil volts, tá? É alta voltagem. Então, toma cuidado na hora de fazer. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Tava vazando, eu colei. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha, tá vazando aqui já. Sentiu o cheiro de ozônico? É fogo. Tá aqui na pressão no mínimo. E começou a querer vazar aqui, ó. De novo. Tem jeito não. Aí eu vou fazer... Vou fazer outro processo, porque esse aqui não tem jeito. O ozônio deu uma pressãozinha, ele encaixa o lugar pra sair aqui. Tava saindo. Não tem jeito, tá? É teste mesmo. Tá fazendo. Tem que fazer de novo, de novo, de novo. E de novo até dar certo. Mas ele tá vazando um pouquinho aqui. Mesmo eu ter passado bastante, aqui já parou. Tava vazando aqui hoje. Eu passei de nada. Eu senti um cheiro aqui agora. Ele não dá cheiro quando tá no óleo. Ó. Eu tô sentindo aqui que tá saindo... Um pouquinho de ozônio ali. Mas eu vou consertar ali. Eu vou passar mais silicone. Silicone, ó. Silicone. Silicone que você compra aí no caso de construção. Tá? Eu vou passar mais silicone ali pra dar um ópio ali. Mas o sistema é esse, tá? Tá dando um cheirinho. Tá vazando muito pouco. Tanto é que tá com... Tá no mínimo e tá saindo aqui, ó. Ó. Tô vendo? Então, tá muito forte. Tá muito forte. Eu tô fazendo aqui 30 gramas de ozônio por hora, tá? Tá muito forte. O outro, eu colocava, ele não dava esse efeito que eu tô vendo aqui. O óleo ficando grosso rápido, né? Esse aqui, ele tá... O óleo ficou bem pegajoso. O óleo que eu não deixei muitas horas ainda não. O óleo eu vou deixar aqui, depois de 10 horas da noite. Energia elétrica é mais barata. Então, deixa aí. Se bobear, vira noite aí. Beleza? Então, é isso aí. Deixa seu like, tá? Deixa seu like. Se inscreve no canal aí, se você não é inscrito. Se inscreve no canal. E depois a gente vai fazendo mais. Vou fazer mais reator, né? Vou fazer mais reator pra você perceber aí a diferença, tá? A diferença, vou colocar ele com efeito visual. Vou botar uma tampa diferente. Essa aqui não tá dando certo, tá? Tô colando, 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 colando. Ele abre de novo, abriu aqui. Agora tá dando um pouquinho de vazamento ali. É assim, tá? É fazer, fazer de novo, fazer de novo. É desse jeito, tá? Mas é isso. É simples assim. Vou deixar na descrição todo o material que eu usei, né? Bombinha de aquário, aí você vai ter que comprar mesmo, né? Tá 55, vi de 46. Essa aqui é uns 46 reais, tá? Isso aqui é baratinho. E isso aqui eu paguei 48. Essa bobina aqui, eu paguei 50 reais. Eu paguei 50 reais nela. Esse potencial, eu paguei acho que 22 reais nele. A lâmpada, lâmpada fluorescente queimada, tá? Mas se você não encontrar, aí tá uns 15 reais cada lâmpada dessas. Você encontrar aí pra comprar. Mas tem na internet também. Mas se você olhar nos lixos de prédio aí, vai encontrar essas lâmpadas aí. Lâmpada fluorescente. Vou deixar a medida delas aí na descrição. Eu acho que tá legal, né? Deu pra dar uma esclarecida. Então vou fazer outro reator. Ou vou dar uma melhorada nesse aqui. E a gente vai tocar no barro. Beleza? É isso aí. Vou ficar por aqui. Já tá tardão já. Aí, vou deixar vocês aí com... Com o ozônio. Tá aí, ó. O ozonizando aí. Jogando muito o ozônio. Tá muito forte. Muito forte mesmo. É isso aí, gente. Até mais. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Obrigado.